E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sparks e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Toilette Games 2 The Big Flush Que significa basicamente, né, os jogos do banheiro, a grande descarga E vamos pular aqui numa privada já de início, né, pra dar aquela grande descarga Então você clica aqui, ó, você vai pular e o seu objetivo é pegar esses saquinhos aqui e cair aqui dentro da privada Nossa, eu errei o último ali Bom, eu joguei aqui um pouquinho só pra entender Você ganha muito dinheiro, vamos dizer assim, né, por exemplo, 10 mil se eu assistisse propaganda Só que eu desativei, eu ganhei 30 mil Porém, as roupas aqui, os itens, pessoal, custam 200 mil pra cima Então não é tanto dinheiro assim que você ganha Tá, escolha um pra lavar O... como é que chama? São aqueles dois presidentes dos Estados Unidos, né O... ai meu Deus do céu, o Trump e o Biden, né Tá, vou tirar o Trump Já que ele perdeu, né, então, né, vamos jogar ele pra baixo ali E esse cara aí assumiu agora a presidência dos Estados Unidos, então ele continua, né Ok Vamos então pra próxima fase, fase 3 São vários jogos aqui, né Que você joga, por isso chama Toilet Games, né Os jogos de banheiro, jogos do banheiro E esse aqui é pra encher a privada, beleza O cocôzinho ali aparecendo todo feliz, vocês viram Beleza, então Vamos lá pra próxima fase Jogar aqui muitas fases mesmo E... ok, coleta esse dinheiro Quando chegar ali no 100% eu ganho um presentinho Toca e segura pra preencher O que eu tenho que fazer? Tenho que encher... Meu Deus Tenho que encher a privada aqui com o cocôzinho arco-íris, pessoal Que nojo Ok, pelo menos é colorido, né Arco-íris, não é... né Enfim Aqui eu tenho que fazer o que? Deslize para subir Eu tenho que jogar esse rolo de papel higiênico Que parece mais... é... papel toalha, né E aí? O que eu tenho que fazer? Ah, eu jogo pra cima... que legal Eu controlo pra cima e ele sobe Que da hora, cara Você segura, você vai subindo e descendo Ele vai... é... é... seguindo a sua direção Legal, aquilo parece mais um papel toalha Do que um papel higiênico mesmo, pessoal Bora aqui pra próxima fase, então Ó, eu tô com 50 mil Você acha que é muito, mas é pouco Deslize pra jogar no... a privada agora tem olho ali Ah, eu tenho que mirar aqui Beleza Pra cá E joga isso Eita, acertei Achei que eu fosse errar, mas eu acertei Mais um Boa, moleque Que é bom de... de cesta Hehe Eu sou baixinho, mas eu jogo muito basquete na escola Só Você nem remessar mais Ok, ó Bora coletar aqui mais dinheiro Ih, meu Deus do céu Procurar o tesouro aqui dentro desse tolete Achei a chave Era isso? Tesouro é a chave Ok, a chave é pra abrir o tesouro, então Tá, como eu desativar a internet Eu não vou conseguir abrir esse presente E bonequinho fica dançando Só pra vocês verem, né, o que eu tava falando Olha só aqui, ó Tá vendo? Olha o preço das roupas 200 mil Tudo 200 mil? Ou tem demais? É tudo 200 mil E boné também 200 mil Então pra você conseguir montar um bonequinho legal Você tem que ter 400 mil, pessoal E eu sei Isso aqui não é muito dinheiro Você acha que tá ganhando bastante, né? Nossa, 10 mil Muita coisa Imagina se eu ganho 10 mil dólares na vida real É mais de 50 mil reais aí, ó Só que aqui é tudo mais caro, né? É 200 mil dólares as coisas Que legal Agora eu tenho que passear com o cachorrinho Pra ele fazer xixi Toca e segura pra fazer xixi Nossa, vou ter que deixar um rastro de xixi? Ah, tá Tem que apertar e segurar na hora Que passa na linha verde É isso? Parece que sim É só isso Quando chegar naquela linha ali Você toca e segura Pra ele fazer xixi na planta Tá bom, né? Tá água na plantinha Com xixi ali Mas eu não sei se faz mal Pras plantas Aguar com xixi de cachorro Não sei dizer Não sei dizer Tá Agora sim é rolo de papéis higiênicos Agora faz sentido O que eu tenho que fazer? Cliquei Tá, tem que Eu tenho que pegar Ai, entendi Eu tenho que desviar, então Dos cocôs E pegar aqui É, só os papéis higiênicos, né, pessoal? Beleza Eu caí em cima de um disso Sem querer Pro jogo não ficar tão nojento assim Vocês viram que eles deixaram, né Os cocôs coloridos, né? O que eu tenho que fazer? Pare com isso Tá, eu tenho que fazer xixi nas coisas? Tem que fazer Ah Legal Tá Eu tenho que fazer isso aqui mesmo, ó Tudo que eu puder Ah, é cocô O que ele tá fazendo mesmo? Beleza Ok Achei que ele tá fazendo xixi Nessas coisas aí Tá Ahn Fase de número 11 Deslize pra ordenar Então, ó Meninos Banho de menino aqui Beleza O que que é isso? Não, é pra cá, ó Isso O que que tá Eu acho que Entendi errado ali Não entendi não, né Será que parecendo a cabeça dele Símbolo diferente Eu não vi? Eu não sei Arrebentou Aparece a mensagem tão rápida Que vocês não conseguem nem ler Beleza, jogo Ok, né Você não quer que eu leia Você quer que eu jogue, né Vamos limpar Nossa senhora, hein Esse pato de borracha aí Caiu na privada É isso? Meu Deus Vamos limpar ele aqui Rapaz Olha o tanto de dinheiro Eu ganhei aquilo tudo ali mesmo Não, aquele é o que eu tenho, né Boa Então, boa Bora lá pra próxima fase Fase de número 13 Limpe tudo, meu Deus do céu Vou ter que limpar aqui a privada Nossa Olha isso aí Olha a situação disso aí, pessoal Tá Ué Entendi nada Eu limpei? Eu limpei ou falhei? Tá Desentupi a privada Não entendi nada Isso aí é Só arrastando ali igual maluco E funcionou Tá Tá Tô com 130 mil judinhos O que eu tenho que fazer? Ah, tem que fazer coco neles, ó Calma aí É só aí um Vou precisar acertar um Beleza Show demais Bora lá então pra mais uma fase Espero que vocês estejam gostando Se estiver gostando Não se esqueça O seu like é muitíssimo importante Bora lá Uhul Beleza Eita, eita Pega aqui Não, errei Meu Deus Nossa, eu errei muito aqui Deixa o like que está curtindo, hein Pra eu ficar feliz aí, ó Saber que você gostou do vídeo E se inscrever no canal Se você não tiver inscrito Pega, pega, pega Pum, eu peguei tudo Haha Esse aqui eram dois pulos, pessoal Vamos lá então Bora pra fase de número 16 17 16 Arraste pra limpar Tá, esse aqui é um abajur Tá E aí Nossa, tá limpando com o dedo mesmo, ó Tá passando o dedinho ali no negócio pra limpar Nossa, que nojo, cara Tem uma esponjinha aí, não? Caramba, que viagem Eu não sei se é um abajur Meio estranho, né Aquilo era chocolate, sim Aham Aquilo era chocolate, sim É Processada, né Depois de passar pelo estômago de muitas pessoas Virou aquele chocolate ali Ok, então vamos descer aqui Ah, não Que susto A água aqui pra próxima privada Divino Indo pra baixo Vamos lá pra fase de número 18 agora Ô Tá, tem que fazer isso Pra construir Ah, legal, ó Pega esse aqui Ah, nossa Que eu achei que fosse diamante É um cocôzinho fazendo cocô Peraí, eu tenho que pegar esse chocolate aqui então É isso? Acho que sim, ó Ah, é isso mesmo Isso aqui é gasolina Energia pra ele, ó Beleza Cara, que ridículo isso aqui Tá divertido pelo menos Show Legal, né Que eu achei que fosse repetir os minigames Porque aquele do pulo, né Repetiu Esse aqui também tá repetindo, mas Calma Ai, ai, ai Beleza, pega Ah, não Olha o tamanho Meu Deus Ai, meu Deus Essa é boa, pessoal Olha isso aí Olha esse rolo de papel higiênico O tamanho, cara Que viragem é essa? Dá pra você usar o banheiro aí, ó Durante uns 5 meses Que não vai acabar o papel Tá Escolher um pra liberar Um pra manter Nota F Que significa F menos, né Que é como se fosse um número 0, né A nota 0 aí na escola Ou dever de casa Dever de casa Se eu fizer alguém, ponto Isso aqui, né Como já passou essa prova Joguei 0 Vamos lá, né Vamos lá, né Vamos lá, né Pessoal Eu nunca fiz isso na minha vida real, né Quando eu fui mal na escola Eu nunca escondi nada da minha mãe, né Sempre mostrei E isso dava mais pra melhorar, né Isso aqui é só um jogo, tá Ok Se você mandar mal Mostra aí pro seu pai, pra sua mãe Sua nota, né Pra quem, enfim Você quiser mostrar aí Essa pessoa, ela pode te ajudar Se você esconder Ela não vai poder te ajudar Então foi assim que eu melhorei minhas notas, né Mandava mal Mostrava Procurava ajuda Enfim Melhorava a nota É assim que funciona, beleza Estudava mais, obviamente Ok Desito pra ordenar, ó Beleza Pra cá Vem pra cá Ok Tá Ah, tava demorando muito Entendi Tá Não pode demorar muito Senão ele fica nervoso, né Por isso que aquela hora Tinha dado esse negocinho Que eu achei que eu tava errando alguma coisa Show Agora era um banheiro de pato de borracha E um banheiro masculino Não tinha banheiro feminino Oh, posso comprar uma roupa aqui agora Vamos nessa roupa aqui, ó Legal Camisa roxa Nossa, eu odeio esse tipo de coisa Que você clica uma vez só e compra Porque daí, ó Tinha outra aqui de 200 mil, tá vendo Outra roxa aqui com patinho Ó Essa aqui também, tipo do corinho Eu não posso comprar Porque o jogo me obriga a comprar com um clique só Beleza, né Mas é o que Bora lá, pessoal Mais algumas fases aqui Essa daqui agora eu tenho que preencher Com papel higiênico agora Beleza Foi? Foi Ok Preenche aqui também Beleza Mais um Era um patinho de borracha E agora um desentupidor de pia de privada, né Ok, vamos lá Quero faz os diferentes Mais fácil Outro do cachorro Beleza Então, ó Clica Vai começar a andar Aqui Segurou Tá Não precisa ser certinho em cima, pessoal Tem que só Tá na direção aqui, ó Boa E agora mais um Show Vamos lá, cachorrinho Boa Aí sim, galera Tem mais? Tem mais na curva? Não tem nada Fase número 23 Já fizemos várias aqui, hein Chegar no 30 pelo menos aqui, pessoal Chegar na fase 30 Meu Deus Vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Meu Deus Acertou ninguém? Boa Você quer de acertar duas pessoas Tinha tempo ali? Eu não vi se tinha tempo pra fazer Mas se tivesse, né Eu consegui fazer no tempo certo Tá Que fácil, ó Tira isso aqui Beleza Tinha lava aqui, pessoal Meu Deus Lava do lado de um banheiro Vai ter Apenas um jogo, né Como eu já disse Mais um desse aqui do cachorrinho Não, eu quero um diferente, cara Ou aquele de Do rolo de chapéu higiênico Que a gente usa pra subir, né Que lá também foi legal Bora lá Beleza E é isso aí Foi só três de novo? Tá E agora é a fase de número 27 Se você esqueceu de deixar seu like Deixa agora Não esquece Não consegue dar like Porque ele não tá inscrito Se inscreva no canal Aí você pode dar like Beleza? Obrigado Ó, vamos desentupir essa privada aqui também Faz então um corte aqui Uma cirurgia, né Ok, agora tira Isso daqui Nossa, quem jogou um Um frasco de 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 Como é que chama? Sabonete líquido Dentro da privada, cara Que viagem é essa? Ok, né Tá Mais uma fase Eu liberaria, né Outro negócio Mas eu não vou conseguir Pera aí Faz aqui Faz o seu cocôzinho Vai, 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 vai Corre, mete o pé, mete o pé Boa O tapete também dá? Dá Beleza, são três aqui, ó E aqui, ó Aqui, ó Boa, boa Ah, moleque É isso aí, cara Ó, a casa também é do cachorro Ele faz Não, tô brincando Não é assim, não Tem que ensinar o cachorro Onde que ele tem que fazer, né O local certo Se não tem um local lá fora Pra ele fazer Um tapetinho higiênico, né Não no meio da casa, assim, né Ok, vamos lá Beleza, boa Ó, ó, ó Basquete Boa, pessoal Isso aí, isso aí Vamos lá Chegamos na fase 30 ou não? Vamos ver se eu cheguei na fase 30 Essa aqui é a 30 Mas, ó, é a fase que eu queria Nossa, tem um bicho voando ali agora E aí? Tem que esquivar dele? Eu tenho que pegar ele Ah, eu tenho que arrastar pra cima, né Acho que eu tenho que esquivar dele, pessoal Eu não posso pegar esses bichos aí Senão eu sou atingido Tenho que pegar apenas o dinheiro Exatamente Boa, 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 moleque Isso aqui, na real, né Não é papel higiênico É papel toalha Ó, vamos lá Então eu passei a 30 Vamos só até 35 Então só pra eu conferir Se vai ter alguma fase nova aqui Alguma coisa diferente, né Ó, vamos lá Pulou Ah, não Tem que segurar mais, não é verdade Tem que segurar lá Não é só apertar uma vez, não Peraí, vai Opa Beleza Boa, pessoal Aí sim, ó O cocôzinho chegou no banheiro Faz todo sentido, né Deixa eu ver agora A próxima é a do pulo de novo Vamos lá, vamos rapidinho aqui Pulou, pulou Acho que vão ser 3 pulos aqui, ó Ai, ai, ai Pegou Nossa, eu consegui Tá bom Eu caí fora, mas caí dentro O jogo falou que eu caí dentro Então eu caí dentro Beleza Ah, eu tô errando, eu acho, cara Eu não sei Esse aqui eu vou cair certinho, pessoal Beleza, moleque Que beleza Que beleza Isso aí, isso aí Tá, próxima fase rapidinho Só pra ver se vai ser coisa diferente Tá Escolha um pra manter Uma espadinha, né Menorzinha aqui Pode ser uma faca Não sei, né Um facão Ou uma katana katana Eu prefiro, né Uma espada, uma katana Beleza Então você vai pra baixo É por isso que não tava privado Tá vendo Olha as coisas que o cara Fica jogando na privada É por isso que não topa, é E agora sim Pra gente finalizar Tá mais um do banheiro Não Não Isso Nossa, olha que jogo sacana Ele inverte Não, pra lá Ele inverte Ele inverteu, né A posição dos banheiros Aquela hora do feminino na esquerda Mas fui na direita Agora ele colocou o contrário Galera, então Isso aqui é o Toilet Games Ih, rapaz Calma aí O que eu tenho que fazer aqui Tá, isso aqui, ó É o Toilet Games 2, né O Big Flush A grande descarga E eu espero que vocês tenham gostado Deste jogo Deste vídeo Não se esqueça Se você quiser jogar Aqui em cima no izinho E na descrição Aqui desse vídeo Tem aí pra vocês Os links, beleza Se não, vocês tem pra iOS já, né Mas se tiver Eu vou deixar também pra vocês aí Obviamente E é isso Obrigado pelo apoio Um beijo Um queijo Um abraço E até mais, pessoal Só se inscrever aqui É beba água Não se esqueça Fui